Olá, minha amiga, meu amigo, hora do nosso encontro no último dia de 2023. Domingo, 31 de dezembro. Está fazendo dois meses agora que começou um trem de alta velocidade na Indonésia, 350 quilômetros por hora. É o Wush. Ele liga a Jakarta capital a Bandung. São as duas principais cidades da ilha de Java. Como se sabe, a Indonésia tem 17.500 ilhas por aí. Tem uns 260, 280 milhões de habitantes. Tem mais habitantes que o Brasil. Já transportou em dois meses mais de um milhão de pessoas. Teve um dia que transportou 25 mil pessoas por aí. Agora, nesse fim de ano, eles aumentaram as ligações de 40 para 48 por dia. Sabe por quê? Porque de carro o sujeito leva duas horas e meia, três horas. Com o trem, com o Wush, 45 minutos. Claro que um voo daria 17 minutos, mas tem que esperar no aeroporto, sair do aeroporto. O trem é muito mais dinâmico que uma estação de trem. Eu estou contando isso porque fizeram uma conversalhada aqui no Brasil sobre um trem-bala do Rio de Janeiro a Campinas. Até agora, nada. Criaram até uma empresa pública para isso. Qualquer coisa se cria em empresa pública aqui no Brasil. Que vergonha. É que é o dinheiro de você, que você paga imposto. Tudo que você comprou hoje, você já pagou imposto. Mas o imposto é para prestar bons serviços públicos para você, de justiça, saúde, de educação, de segurança, de saneamento? Ou é para sustentar o Estado? Eu pergunto isso porque o presidente da República acaba de assinar um aumento de 42% nas diárias do serviço público. A inflação, graças ao Banco Central, ficou em menos de 5%. Mas as diárias são... Isso não é reajuste, não. Reajuste é quando acompanha a inflação. Isso é aumento mesmo. Vejam só. Sujeito que viaja do serviço público para Brasília, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Manaus, é R$ 900. Sujeito que viaja para outras capitais, R$ 800. Que viaja para o interior do país, R$ 750. Você aí que procura um hotel de R$ 80 por dia, é a diferença, não é? Tem uns que são mais iguais a você. Os do Estado brasileiro. A nomenclatura. A gente tem que tomar conhecimento disso porque nós somos a origem do poder. E estamos permitindo. É bom a gente falar nisso em fim de ano para fazer esse tipo de balanço, não é? Bom, de Brasília, Alexandre Garcia.